Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Eu estou aqui com o Mini 2 da DJI Neste momento, dá uma olhadinha o tamanho desse ventilador gigante aí Esses ventiladores, eu não sei o nome exato deste equipamento Mas ele serve para climatizar todo o ambiente Neste momento eu vou estar fazendo um voozinho Vou colocar o drone de frente com esse vento Vamos observar qual é a reação do drone quando ele está voando Bora lá então Deixa eu colocar aqui a aeronave de frente com o vento Deixa eu levantar ela mais aqui Vou fazer, tá bom? É Olha Acontece de resistência ao vento Deixa eu pegar o drone aqui Vou colocar o drone já bem de frente aqui Bem de frente do vento Vamos ver como ele se comporta Vamos chegar o mais próximo possível Olha isso, Matheus Será que é resistente ao vento, Matheus? Caraca, mostra que está aqui, Matheus, quanto que está perto do vento Olha isso Isso aí não fez nem póspeda para ele Olha aí, cara Comportamento de drone, pessoal Matendo, hein? Ou seja, observa que, cara O drone é super estável Vamos colocar de frente com o drone? Bora lá Deixa eu tirar o drone aqui Vamos estender em frente daquele outro lá Bora lá, Matheus Cara, ele resiste muito ao vento Olha isso Deixa eu chegar bem próximo Deixa eu ver como ele está o vento Esse aqui é mais rápido, Matheus Não, esse é muito mais rápido do que o outro Olha aí Mairando Mais perto possível Mais perto, mais perto possível É arriscado a manobra, hein? É arriscado, hein? Olha aí Olha a estabilidade desse drone, pessoal Olha aí Tem muita confiança, hein? Aham Beleza, show de bola Feito aí um teste Isso aí Mini 2 ADJ aí Não sei qual a velocidade Que é o vento Mas Feito o teste aí Para vocês aí Até mais Tchau